Caramba, meu Deus Agora sim Nossa, ontem não teve quase nenhum dragão celestial Parece que eles, sei lá, foram em outra vila de dragão Que agora já entupiram a nossa ilha Vamos ver aqui Só tem um, ah, eles estão mais lá, né? Uhum Deixa eu ver Nada aqui Nossa, eu dei visão noturna de dia horrível Tá bom então Já que ele quer ficar aqui Vamos dar espaço pra ele Ah, aqui é uma caverna Maldita visão noturna Só ativa nas horas certas, né? Eu sei que tem uma poxa d'água aqui Muito legal Bonita O que é que eu passo? Passo, passo bonito Quero lava Lava, lava, lava Aqui, parece que eles mudaram o lugar deles Caramba, agora são mais jovens, né? Uhum Certo Lava, lava, lava Lava, lava, lava Lava, lava, lava Ah, primeiro o banho escaldante Vamos ver aqui Lava, lava Ah, passei Nossa, aquelas sábados de madeira Dificultaram Dificultaram muito Se é que eu vou voar dentro d'água Ui, a gente aguenta lá Então a gente aguenta ficar um tempo de badaca Ai, isso sim que é vida Isso sim Ai, não Não, assim é horrível Agora sim Quentinho Olha Vou mexer meu rabinho pra cá Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Ai, ai Ai, meu Deus Que bom essa lava Nossa Tá muito quentinha Ai, caramba Não, dá pra ficar aqui o dia inteiro Ai, ai O dia inteiro mesmo Bem Nós temos que acordar Bebe um pouquinho de lava, né? Uhum Isso que esquenta Ahm Nossa Esse lugar daqui eu já vi Na verdade eu já vi Mas nunca vi de perto É muito legal Mas aqui não é água Escaldute Tá até que bem fria Aqui também, né? Tem gelo em volta Já eu descansei um pouco Na lava Eu quero meia lava de verdade E meia água escaldante Ahm Não Lava Aqui Aqui tem um custo de lava Tá bom, então Já que aquele cara quer ficar lá Vamos deixar ele lá Eu conheço vários custos de água Só parece que eles secaram Não tô achando nenhum Ahm Eu sei onde tem vários Mas não Mas Eu vou Vou em lugar Não tem nenhum Só pode tá por aqui Sabia Finalmente achei Um pedaço do paraíso Ah Três Dois Um E spin Ai ai Que legal Tô brincando Ficou horrível Não Eu quero Água Não Lava Eu quero Lava Lava Só vim aqui pra dar um Tchibum Uuuu Yeah Ai ai Que quentinho Eu gosto de Lava Ah Vou Deitar aqui um pouquinho Ai ai Tá Cansei Agora eu quero Minha água escaldante Vai vai Eu não vou me esquentar Por muito tempo Sem minha água escaldante Hum Não fogueira não Água 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 Hum Hum Suspeita aquele dragão Hoje é o meu dia de relaxar Ai ai Água escaldante Água escaldante Água escaldante Nada Água escaldante Água escaldante Ah Aquele cara Tá aqui até agora Água escaldante Corre 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 Vai Vai Pula Pula Agora é se eu tô mais rápido Vai 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 Cadê a água escaldante Ih Ah não Que saco Ai ai Lá vou eu Mais um dia sem minha água escaldante Nossa agora eu até esqueci onde tá minha casa Minha casa é perto da água escaldante Certo Certo E eu não sei onde tá a água escaldante Então eu não sei onde tá minha casa Na verdade eu sei Mas todo lugar que eu vou Aí eu sei que começa lá não tá Eles mudaram tudo de lugar Caramba Por isso que eles estavam sumindo Água escaldante É É água escaldante Não São rio normal Ai ai São rio normal Não é aqui mesmo Calma Que isso Eu quero comer essa banana Pronto Eu já chamei Quem quiser né Quem quiser Ah eu disse Chegou alguém já E aí Aqui Comer Nossa Eu disse que meu chamado ia dar certo Ninguém acredita que eu sou bom Nhaque 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 Nossa Hum Que banana boa Caramba Eu quero achar minha água escaldante Eu fiz o chamado dos dragões E eles chegaram em 10 segundos Brincando menos Muito menos De 10 segundos Ai Cadê ele Deve ter saído também Caramba Cadê minha água escaldante Eu sei que minha casa Fica perto da lava E a lava Fica perto da água escaldante E É Não e com Dessas duas coisas Mas aí Eu não tô Acho Não há água escaldante Então eu não tô Espera Isso Era um candidato A ser minha casa Ou Aquilo lá É minha casa Sei lá Normalmente Eu fico a noite inteira Patrulhando Toda Pra ser um dragão celestial É Vai ser muito bom Muito bom Vou ter minha própria ilha Caramba Tô andando em círculos Agora vou pro Agora vou reto Tá Vamos ver Ai meu Deus Eu não aguento mais Voar Eu não quero andar Que vai demorar um século Ai 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 Meu corpo não aguenta mais Correr E nem voar Agora vou ter que andar Olha Poça d'água Ai Ai Até peguei um resfriado Ó Não Até que não é poça d'água Não é mesmo Quer saber Eu vou correr Pelo menos É Pelo menos Eu vou chegar lá mais rápido Eu não aguento mais voar Todo dia eu vou 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 Eu não aguento mais voar Meu corpo não Tá Mais aguentando Eu acabei de comer Um filé Zaço Filé não né É Aqui A gente não come muito A gente aguenta A gente come aquela banana Na verdade Eu nem sei se aqui tem comida Não tem não Só pra quem for canibal Mas ninguém é canibal Por causa que Né Meu Deus Por causa que Todo mundo tem medo Dos dragões celestiais São os melhores dragões Os que vão mais rápido E Tudo isso Ah Tá ficando a noite Ah não Eu sabia que Aqui era minha casa Ah Missão concluída Ai Doeu voar Doeu Mas É por um bom motivo Tá na hora de Beber água Água escaldante Ai Que delícia Cara Deita um pouquinho Espera Não Dragão d'água Pra dormir na água Na verdade Não pra dormir Assim na água Né Dormir assim Ah Agora é Só fechar Ai A visão noturna Agora é Só fechar Meus olhos Esperar o sono Chegar Ai Ai Será que eu consigo Voar De olho aberto Hum Tá bom Vou testar O meu tá fechado Hum Ah Sei lá É Foi bom esse dia Tchau Tchau